Olá! Hoje nós vamos fazer taças. Você pode usar a taça para casamento, pode ser para enfeitar a sua casa. Essa técnica, tanto vocês podem colocar em taça, quanto em xícara, copos. Então, você pode usar em várias coisas. Nós vamos jatear com o verniz jateado colorido da Glitter. O jateado colorido, ele vem em várias cores que você pode usar com rolinho ou com esponja. Não pode ser com pincel, senão ele não faz jateado. E o verniz para usar o jateado é o verniz fosco. Se você usar outro verniz, você não perde todo o jateado. Então, você tem que usar o verniz fosco com o jateado. Nós vamos fazer essa taça. E aí, eu quero um detalhe na taça. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita isolante e vou isolar uma parte dele. Aqui, você pode fazer umas voltinhas. Você pode fazer um detalhe diferente. Isso aí depende muito do gosto daquilo que você quer fazer na taça. Você pode deixar só assim. Eu quero fazer uma pontinha, hein? Nós vamos cortar uma beiradinha. Vamos fazer uma pontinha. Pra ficar no meio certinho, o que que você faz? Ó, vira aqui. Pra ficar um lado igualzinho ao outro. Corta. Pra ficar a ponta certinha. Um lado igualzinho ao outro. E você vem aqui e faz. Pronto. Agora, nós vamos pro jateado. Nós vamos usar o jateado incolor. Ó, agora você pega o rolinho e vai devagar. Vai colocando o jateado no rolinho, ó, por etapa. Depois que você viu que você passou nele todo, então, você vai e estica. E agora, você vem aqui, ó, e vai passando o rolinho. Se você fez e manchou, o que que você vai fazer? Tira, vai lá rapidinho, lava e passa de novo. Ele seca muito rápido, então, você tem que ser rápida. Não pode demorar muito, não. E aonde você já passou, se não tiver excesso, evita passar novamente. Porque você pode, ele ali já tá secando e aí você vai tirar o excesso. Você tira o que tá secando e vai manchando. Terminou de fazer, pega o rolinho e coloca na água. Por quê? O jateado, ele é feito exatamente por esse tipo de material que... O rolinho e a espuma. E aí, o que que vai acontecer? Quando você deixa o rolinho muito tempo sem água, ele vai secar e aí não tem jeito. Ele não vai sair mais com água, tá? Eu quero fazer agora uma beiradinha aqui. Eu vou usar o branco, você pode usar o dourado. E aí, a gente vai usar a squeeze relevo da glitter. A squeeze relevo, ela pode ser usada no plástico, no vidro, na lata, no tecido. Ela é feita pra tecido. Então, você pode escrever nomes tranquilamente, que com o tempo ela não trinca, ela não solta, nada disso. Ela vai ficar perfeita. Eu vou pegar uma lapiseira comum, 05. Vou pegar a ponteirinha dela. E vou colocar na ponta da minha squeeze. Ó. E aí, eu vou conseguir fazer com que ela fique bem fininha, ó. Agora, a gente vai tirar essa parte pra gente trabalhar. Então, ó. Vem, tira a fita, porque aqui ele já tá seco. Ele seca bem rápido. O poder de secagem do jateado é muito legal. Tá bem rápido. Ó. Só assim ela já tá bonita, olha. Então, agora, nós vamos trabalhar com a squeeze. Você pode colocá-la num paninho, e aí você trabalha com mais tranquilidade, ó. Ou segurando na mão mesmo. E aí, você vem aqui. Eu vou fazer só umas pontinhas. Bem pequenininho agora, todo em volta. Vou seguir, todo em volta. Ó. Geralmente, você vai fazendo mais de ladinho, porque a tendência ela sai menor ainda. Agora, nós vamos fazer como se fosse uma greguinha. Então, nós vamos pegar de três em três. Vamos, aqui, ó. Tem essa, esse aqui, esse aqui. Então, a gente vai pegar do terceiro em diante, ó. Vamos pular um. É como se você estivesse usando uma renda, fazendo igual uma renda. Isso aqui fica bonito em qualquer cor que vocês fizerem, fica bonito. E você também acha que na selva, todas as cores da squeeze, eles têm, você vai encontrar todas as cores. Então, nós vamos fazer agora, ó, entre... Aí, eu vou fazer um aqui. E eu vou pegando aqui, ó, ó, entre as bolinhas. Agora, eu vou fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui em cima, essas voltinhas. Porém, unindo esse com o meio de um com o meio do outro, ó. A gente vai fazendo isso. Ó, o meio dessa. Vou pegar nessa daqui. Com o meio dessa. Ó, lembrando que eu tô pegando a que está em cima. E aqui, você pode ir brincando do jeito que você quiser. Pode ir bolando rendinhas. Pode ir bolando arabescos. Você pode fazer aqui, fica bonito. Aqui, eu tô fazendo a parte mais fácil, que são as bolinhas. Que dá um efeito bonito e é fácil de fazer. Olha que linda que ela fica. Tá vendo o efeito? Bom, agora, a gente pode colar aqui. Como que você limpa? Tira, coloca na água. Limpa e lava direitinho. Tá tudo certo. Você pode usar até a sua lapiseira de novo. Se quiser, não tem problema nenhum. O que nós podemos fazer aqui, é colocar umas pedras agora. Pra dar um efeito diferente. Eu não tenho ela muito pequenininha, mas você pode colocar uma pequena. Eu vou colocar só uma aqui. E aí, eu vou usar a cola bijuteria. Cola biju da Glitter. Que é lançamento. Você vai poder achar aqui na selga. Ó, eu vou colocar aqui. E vamos colocar a pedra. E aqui embaixo, vou colocar também, ó. Uma aqui, outra aqui. E aí, primeiro, eu vou fazer os quatro cantos. Como eu tô fazendo redondo, eu vou fazer quatro cantos. Depois, entre eles, eu faço o meio, ó. Porque aí, ele fica mais ou menos direcionando certinho, né? Agora, se você quiser fazer bem certinho, bem... Colocar bem no tamanho certinho entre um e outro. Você pega o papel quadriculado e coloca. Marca entre um ponto e outro. E aí, você pode fazer. Hoje, se usa muito taça pra casamento. Então, também é uma ideia pra você poder usar como um meio de ganhar dinheiro. Que é um rendimento bem legal. Bom, agora, a gente pode colocar uma fitinha. Fazendo um laço aqui na frente. O ideal é você prender essa fita aqui, pra ela não ficar descendo. Tá pronta a nossa taça. O jateado, ele seca rápido. A squeeze, ela demora mais um pouquinho. Então, aqui, ela ainda não tá bem seca. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu for fazer os detalhes, deixa secar um, faz o outro. Aqui, você pode passar a verniz depois dela toda pronta. Ou, passou o jateado, terminou, passa o verniz. E aí, depois você faz os detalhes. Tanto faz. E se quiser deixar assim, também pode. Mas, com o verniz, ela fica bem bonitinha. Porque o jateado, ele dá um outro tom. Ele dá um tom mais de veludo. E ele fica bem bonito. Ficou lindo, não ficou? Passa aqui na selva, vem conhecer todas as cores de jateado. E façam lindas taças. Lindos trabalhos agora pro ano novo, pra Natal. Vocês vão amar. E até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.